Beleza pessoal, andamos 82 quilômetros, uma paradinha para o café, xixi e tamo indo de novo, beleza, chega aí, conhecemos esse camarada aqui, curtiu os veículos, vou dar uma coisa que ele vai encontrar sempre pelo caminho, sempre vou me encontrar sentinela, a palavra do criador, um abraço, cadê Cris, dá um joinha aí Cris. Obrigado.